Agora a gente fala com o jornalista Wesley Salles sobre política. Bom dia, Wesley. Seja bem-vindo mais uma vez nesta quarta-feira, metade da semana, e já com muitos destaques aqui dentro da nossa programação. Não é isso, Wesley? Bom dia, Tracy. Bom dia ao querido telespectador do Piauí Noir. Olha, tem tanta informação, mas tanta informação que deram até uma música. Olha aí. Aliás, música é o que não falta nessa campanha, né? Já, já a gente comenta isso, hein, Wesley? A gente começa falando a respeito da propaganda eleitoral irregular. A gente precisa dizer que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, está vigilante diante das condutas dos candidatos. E a situação apertou lá em Simões, é isso? Exatamente. Simões, aliás, tem sido uma disputa bem complicada e, ao mesmo tempo, terminou rendendo essa multa de R$ 35 mil, querendo, no cômputo geral, deu R$ 35 mil. Para o candidato, Josimar Gomes, certo? O Magro Dantas e os aliados. O Magro Dantas, do PSD, ele é candidato a prefeito lá em Simões e ele pegou uma grande multa. Não só ele, além deles, ó, os seus aliados. Josimar Gomes dos Reis, a Iris Elaine Dantas Lopes Carvalho, que ela é a secretária municipal de educação, teve ainda o seu José Wilson, que é o prefeito Simões. Agora, o que esse povo lindo fez aqui? É simples, eles foram lá numa creche, gravaram propaganda eleitoral no horário de aula. E aí, lógico, o juiz ficou estarecido, né? E decretou ali que ficou configurado um ato ilegal de agentes públicos. E, claro, abuso de poder para uso indevido, lógico, numa creche para divulgar na campanha eleitoral. Por isso, foram multados em R$ 35 mil. Além disso, eles tiveram que tirar toda a propaganda que fizeram na creche. Vão ter que tomar muito cuidado para não utilizar mais ambientes como esse, sob pena de encontrar muita encrenca na justiça eleitoral. As penalidades estão aí, elas são cumpridas, né? Pois é, e, lamentavelmente, isso aqui é uma coisa que se repete ao longo, não é só em Simões, não são vários municípios, coisas desse tipo. Até no período para a campanha, a justiça já tinha batido em cima de vários municípios que fizeram esse tipo de coisa, viu, Três? É complicado, Wesley Salles. A gente precisa dizer que a nossa TV, ela tem feito realmente uma cobertura massiva das eleições, principalmente trazendo essas regrinhas, essas condutas. Tudo está lá no nosso portal 10mais.com, inclusive. Todos eles sabem. Eles sabem? Todos eles sabem, eles têm assessoria jurídica. Aliás, olha, você tem... Pronto, nessa campanha, quem mais pega dinheiro nessa campanha é o contador, é o assessor jurídico, ou seja, o advogado, e é o cara que trabalha com marcas. Então, esses três caras aqui que pegam realmente uma grana boa para poder fazer o seu trabalho. Está errado? Não, está certo. Afinal de contas, o trabalho deles precisa ser valorizado mesmo. Agora, é impressionante como é que começam, tem erros grosseiros como esse, sendo que tem uma assessoria paga. Não dá para entender. Não dá. Ou dá duas uma. Ou acredita na impunidade, ou acredita que vale tudo realmente para ganhar uma eleição. E aí, não dá. Então, realmente, até o prefeito entrou nessa aqui e acabou penalizado também com multa. E a gente precisa dizer que aí está o papel da oposição. Isso é fruto de denúncia. Isso é fruto de denúncia. E não só a oposição, que tem que estar vigilante. A população também. A população, principalmente. Porque aquela história, a questão não é você defender um lado ou defender o outro. A questão é, é legal ou é ilegal? E a partir daí, você tem base para isso, tem provas para isso, que você leve a sua denúncia ao Ministério Público Eleitoral, que possa realmente fazer com que isso aconteça. Senão, fica difícil, como aconteceu, por exemplo, na cidade do Nosso Salto dos Remédios. Sim. Nosso Salto dos Remédios também aconteceu isso. Aliás, na Santa Cruz dos Milagres. Que é o nosso próximo destaque. Pronto? Vamos falar logo sobre ele? Vamos para lá? Tem um vídeo nada bonito, né? Vamos viajar. Não, não. O vídeo é feito. É desagradável. Você quer mostrar logo o vídeo? Mostrem. Uma poca aí. Até linda mesmo. É desagradável. Muito barulho, Wesley. Pois é. E isso é uma chamada aberração nos dias de hoje. Você está soltando fogos dessa forma. Principalmente, você não se preocupa com o outro. Só tem empatia. Você não se preocupa se a pessoa do lado daquela casa, que você viu ali no Terno Baldio, pode ter lá um idoso, pode ter uma criança, pode ter alguém realmente com problema. Animais também. Animais que são suscetíveis a esse barulho. E tudo isso é previsto até, por exemplo, nos crimes ambientais. Então, isso é um crime ambiental também. Existe uma lei, né? Então, essa aberração, segundo a informação que nós temos, que foi chegada pelos nossos canais de informação, foram de partidários do prefeito, o candidato a prefeito, perdão, de Santa Cruz Milagres, o Tomé Portela, que é do PT. E isso gerou uma revolta muito grande em todo o município, tanto que foi lá uma nota de repúdio solta por mães que têm crianças com problemas, como, por exemplo, o espectro autista. Essa criança do vídeo, segundo a informação que nós recebemos, tem realmente esse transtorno de espectro autista e ficou abalada. Ela ficou ali realmente chocada, teve realmente um problema sério. Então, eu vou até ler um trecho da nota, o seguinte, abre aspas. A situação mostrada no vídeo demonstra o desrespeito para todas as crianças. TÉ, ou seja, o transtorno de espectro autista, ou não, pelos idosos e pelos animais, comprovando que a inclusão e o respeito não são prioridades, fecha aspas, foi o que disse essa nota de repúdio das mães que têm crianças com espectro autista, repudiando a coligação que faz parte do candidato Tomé Portela do PT em Santa Cruz dos Milagres. A gente aproveita para repudiar também essa conduta. Seja de quem for. Existe uma lei que realmente mostra que esse tipo de conduta, o exercício da utilização desses artefatos com efeito sonoro, é altamente prejudicial. Existe uma lei que não permite o uso desse tipo de recurso de artefato. Exatamente. Precisa ser cumprida, então, Piauí. E não é porque você está no interior que está acima da lei, porque acho que ninguém vai observar. Muito pelo contrário. A sociedade, isso aqui é uma ação da sociedade, como a gente acabou de dizer, que a oposição é bom de estar vigilante, mas a sociedade é tão importante quanto, porque ela traz a denúncia. E essa denúncia, essa reclamação, chegou exatamente dos canais de comunicação que a TV Antena 10 tem com a população, em todo o estado do Piauí. Então, a partida aqui chegou, e nós estamos trazendo, certo, para que você possa acompanhar o que acontece lá em Santa Cruz dos Milagres. Então, ao candidato a prefeito, o senhor Tomé Portela, é aquela história. É repensar, né? A gente não pode dizer que a culpa é dele, não pode, mas são pessoas ligadas a ele, segundo a denúncia, portanto, é importante que o senhor tome pé, chame para a sua responsabilidade, chame esse seu povo e diga, só, a partir de hoje acabou com esse tipo de situação, porque aqui não pode mais. Então, aí é uma decisão do candidato. Se repetir, aí, meu amigo, o senhor não está querendo nada. É uma decisão, né? Sete e meia da manhã, lembrando que você de casa pode interagir aqui com a nossa programação. Na tela para você, o nosso número para contato é 869-8100-5171. A sua opinião também é importante aqui, né, Wesley? Ah, sempre. No nosso próximo destaque, a gente fala a respeito de fake news, mas no âmbito nacional, envolvendo o presidente Lula, né? Eu trouxe esse destaque, Teresa, é porque as pessoas que estão aí do outro lado, principalmente quem está em rede social, ela acha que todo mundo só critica o ex-presidente Bolsonaro por conta de fake news e não se fala de Lula. Ao contrário, a gente fala daquilo que realmente é para ser falado. Vou lhe dar aqui um exemplo. O Lula, presidente da República, ele foi condenado, agora, a decisão já é recente, a pagar 15 mil reais de indenização ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à esposa dele, Michele Bolsonaro. 15 mil reais. Agora, por quê? Porque o senhor Lula e a Janja soltaram aí uma, como é que eu vou dizer, uma grande fake news, logo assim que assumiram o mandato. Eles foram para a residência oficial, certo? No palácio. E lá, disseram que 83 imóveis, perdão, 83 imóveis, eles teriam sido levados. Isso repercutiu bastante na época? Foi. Levado pelo Bolsonaro e pela Michele. E aí, o que é que acontece? Depois, foi feito um inventário, procurou ver e localizaram todos os móveis. Estavam todos lá no palácio. Ou seja, o seu Lula e a dona Janja soltaram a grande fake news e agora saiu a multa. 15 mil reais. Agora, só que o senhor Bolsonaro, ele não fica atrás. É um cara que também vive soltando fake news. Por exemplo, ele já teve que pagar 15 mil reais também de indenização para o Lula. Por quê? Porque durante o período de campanha, ele associou a imagem do Lula ao PCC e não tem prova. Ou seja, soltou uma fake news porque não tem como provar. Pessoal, entenda. A fake news não é o que você pensa que é verdade. É aquilo que você comprova que é verdade ou não. Se você não comprova, é fake news. Então, só falar, só de garganta, sem prova, não vai. E assim, termina que é o sujo falando mal lavado. É Lula falando de Bolsonaro, é Bolsonaro falando de Lula e os dois tomaram 15 mil reais de multa pelo mesmo motivo. soltaram fake news, o que é uma vergonha para o nosso país, uma vez que nós falamos dos dois homens que comandaram e que comanda hoje a nação. É vergonhoso isso. E a gente também pode aproveitar e trazer esse questionamento a respeito das fake news com relação à penalização diante dessa situação. Acredito que com a evolução aí do dia a dia, das informações que são disparadas diariamente, constantemente, talvez uma penalidade até mais robusta porque 15 mil reais, convenhamos, né? Isso não é nada para eles. Nada. Então, assim, talvez seja algo a se pensar diante da lesão que essas fake news causam. Não vamos pensar. Não vamos pensar porque nós temos um congresso leniente, um congresso torto. Quando eu digo torto, é porque é o seguinte, hoje a maioria dos congressistas, eles são ligados à direita, ou centro-direita, ou da extrema-direita. Então, a maioria. Eu lembro que ainda no governo Bolsonaro, lá foi criado, ou foi tentado passar uma lei de combate à fake news. Ficizeram? Enterraram. E o Bolsonaro vetou e mantiveram o veto do Bolsonaro na época. Ou seja, parece até que os nossos congressistas gostam de viver na mentira. Parece que isso ajuda a campanha política deles de tal forma que viver na mentira é muito melhor do que viver na verdade. A mentira é corra do cão, meu amigo. Então, se você está agarrado com a mentira, se você está abraçado, é com o cão. E a fake news, pode ter certeza, é uma mentira daquelas piores, porque ela chega para enganar pessoas de bem. E ela engana. Ela pode trazer danos sérios à sociedade. É danoso demais. É impressionante o mal que o fake news, que ela ganhou, a mentira sempre existiu. Mas no momento que você tem as redes sociais, elas tiveram uma amplitude tão grande, mas tão grande, que hoje você não sabe sequer quantas pessoas você atinge com aquela mentira. e aquela mentira ela termina se tornando ali uma verdade entre eles. Olha, aqui daria um programa inteiro para a gente falar sobre pós-verdade, fake news. E agora a inteligência artificial que vai, de certa forma, vai interferir muito diretamente quando se fala em fake news. É uma coisa absurda. E não vão fazer leis suficientes para abarrar esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso não interessa ao nosso congresso. Infelizmente, eles preferem viver a mentira que dá mais lucro para eles. infelizmente, mas enquanto mídia, enquanto comunicadores, a gente segue trazendo essa discussão e ajudando a população a notar isso e também cobrar. Com toda certeza, Tris, com toda certeza nós vamos fazer a nossa parte. Agora a gente muda de assunto por aqui, são 7h35 da manhã, você de casa não vai se atrasar. Por favor, não vai se atrasar. Agora a gente fala de um assunto que tem repercutido bastante, isso é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Pois é. E isso, lógico, é puxado pelos partidos da direita, extrema direita e ligados ao bolsonarismo. Olha só, o PL, do partido Bolsonaro, 73 nomes assinaram. No União Brasil, foram 20. No Progressistas, foram 15. Ou seja, esses são os três partidos que mais deram assinaturas para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por crime de responsabilidade. Isso foi entregue ontem. Ao todo, 153 deputados assinaram a petição. Uma nova versão do texto foi apresentada ontem, solicitando busque a apreensão e a quebra do sigilo do celular do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, os senadores que são ligados ao presidente Jair Bolsonaro estão evitando assinar esse pedido. Segundo eles, é que eles poderiam ter a sua participação em um eventual julgamento do ministro questionado. Então, se esse impeachment vai ou não ao plenário, agora depende do senador, do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Ele é que vai dizer se a gente vai colocar em pauta ou não. Agora eu pergunto, sabe quantos piauienses assinaram isso aí? Do 153? E aí? Nenhum assinou. Nenhum. É mais uma aberração. Aquela história que a gente vem dizendo. Os poderes entrando nos outros poderes. E aí aquela queda de braço. Por que isso está acontecendo? Porque Alexandre de Moraes, ele bateu firme, não só ele, mas o STF de modo geral, bateu muito firme para derrubar aquela molecagem das emendas PIX que nasceu lá também no governo Bolsonaro em 2019. Então, o STF tem batido muito fortemente. E vai mexer no dinheiro dos caras, o que eles fazem? Eles tentam de outro lado dar uma pressão para evitar. Pode dar alguma coisa? Pode. Pode também não dar em nada dependendo dos acordos. Lá também ontem no Congresso foi colocada a anistia, o projeto de anistia na Comissão de Constituição de Justiça daqueles presos pelo dia 8 de janeiro. Sim. Aquele atentado. A democracia. É, atentado à democracia. E estão querendo anistiar todo mundo. E essa anistia, olha, vai isentar de multa, vai perdoar todo mundo. Bolsonaro, que está no inquérito também, vai terminar sendo perdoado. Ou seja, os caras só trabalham para si próprios. Eles não estão preocupados com liberdade de ninguém. Eles estão preocupados em ter a garantia de fazer as loucuras que eles quiserem fazer dentro do mais direito possível, que é ultrapassar o direito legal que a Constituição dá. Terce, você já foi impedida aqui de falar alguma coisa? Não. Aqui nós já deixamos de criticar quem quer que seja? Também não. Também não. Então, eu não vejo onde a minha liberdade de expressão ou a sua... E olha, nós estamos falando aqui abertamente para uma quantidade de pessoas absurda e também redes sociais. E nós nunca tivemos nosso direito ali, e estou lido. De forma alguma. Já chegou alguma representação da justiça? Você não pode falar de... Jamais. Para mim também não. E nós batemos nessa história sempre. Agora, o que acontece? Os caras querem ultrapassar todas as questões legais para falar as loucuras na defesa de uma liberdade de expressão que não existem de opinião. Isso aí é ultrapassar os limites e aí eles querem preservar isso de forma legal com o projeto de lei. Que não passe. Que não passe para que não se volte a ver cenas que a gente viu no dia 8 de janeiro. Até porque nós temos a justiça para isso, né, Wesley Salles? Temos a justiça para isso. É isso, gente. 7h38 da manhã. Relogio na tela para você que acompanha a nossa programação. E olha só, Wesley, tem sabatina. Hoje também a nossa TV Antena 10 está empenhada a trazer esse conhecimento que o nosso público tanto precisa a respeito dos candidatos. Tem sido uma grande missão aí à frente, né, da nossa TV Antena 10. Temos a agenda para hoje também, dia 11 de setembro, quarta-feira. Santiago Belisario vai dar por aqui. Pois é, Santiago Belisario tem feito um discurso duro, forte da Unidade Popular e tem conseguido até atrair muita atenção, certo? Porque realmente é um jovem, mas um jovem que está muito ligado. Portanto, convido você a acompanhar essa batina logo mais às duas da tarde com o Sérgio Sato, Beatriz Ribas e o Eliezer. É importante e faça suas perguntas. Lá você pode também mandar sua pergunta que será feita ao candidato. Nossa, o convite de todos os dias, né? Você sabe que eu estou adorando esses dias. Eu sei que não vai demorar muito, né, infelizmente, mas eu fico muito grata pela companhia, viu, Wesley Salles. Amanhã eu te espero novamente. Sempre um prazer. Obrigada. E você de casa vai poder acompanhar tudo através das nossas redes sociais, do nosso YouTube da TV Antena 10, combinado?